Ideia Adventure do Logic 1010 Empregão, é o lote do meu 31 na passarela O câmbio tá danificado, o que que tá acontecendo com o câmbio? Ele dá ré Acerta a roda, a linha roda aí, dá uma ré bem pequenininha e tem gente atrás aí Tá dando ré? Ó, engatou ré, vai pra frente Engatou ré Tá andando, ó 10.800 reais, eu tenho 11 mil, o Verta por enquanto 11 11 mil reais, eu tenho por enquanto 11 11 mil reais e 200 11,2 é do MAG 1010 11,2, ó, vem com manual e chave reserva Ó o que tem de manual, olha Manual e chave reserva 11.200 reais, eu tenho de contagem em Minas Gerais, oferta 11,2 e 4, 11,400 é oferta por enquanto 11,4 e quem dá mais? É o lote número 31, Ideia Adventure do Logic 1010 11,400, eu tenho 11,6 é oferta 11.600, eu tenho 11,6 é uma oferta por enquanto 11.600 eu tenho, e quem dá mais? 11.600 eu tenho por enquanto 11,6 é oferta 11.600 reais eu tenho por enquanto, só um minuto 11.600강. 11.600 reais, eu tenho por enquanto 11,6 é oferta por 사람들 11.600 reais, eu tenho por enquanto 11,6 é oferta por inclusive 12,7 é oferta por aimezão de debate, entre 10,5 e 18.3 .400, eu tenho por enquanto 11,6 é oferta por acordar a tá são nove e dezoito lá agora presenção exata ainda está sobre efeito só de sono só do solo não é porque a garrafa não bebeu alguma coisa aonde e deu sono e eu sou o caboclo da flor papai amado 13 mil reais eu tenho na idéia o outro dia não mano a de ventre do lógico 10 10 tem manual tem chave reserva e tem pv a pago roque chique 13 mil reais o tempo ligado 13 alberta 32 eu tenho 13 anos eu tenho 2 e 4 oi e 6 38 do gerirão 14 mil 14 mil reais eu tenho briga do 14 ainda mais 14 mil reais 14 e 4 eu tenho briga do 14 e 4 e quem dá mais ó vou falar quatro sãs eu venho é lá número 31 deixa eu falar você quer falar comigo ou com a de mils não com você agora vai diga lá bebeto jogava muito jogava em puta como eu gostava de ver o bebeto jogar bebeto e o peixe também jogava demais em quem peixe fala peixe era duplinha na seleção agora os dois não é o peixe o bebeto 14 mil e quatrocentos as eu tenho no idéia com manual chave reserva e pv a pago filé bonita santander vendendo 14 e quatrocentos eu tenho briga do 14 e quatro 14 e quatro e seis agora 14 e seis entrou mais um abre ó tem manual e chave reserva vem com tudo é o ferro coach de pouso alegre minas gerais vendendo 14 e seis 14 mil e seiscentos eu tenho briga do 14 e 6 cadê o bebeto 14 e 6 cento vamos embora 14 e 6 é oferta briga do na efeira que me dá mais que 14 e 6 14 e 600 eu tenho briga do 14 e 6 e pv a pago 14 e 6 eu tenho briga do mesa 14 e 6 eu tenho e vou acolher como lance condicional e 8 14 e 8 eu tenho briga do 14 e 8 de são paulo 14 e 8 eu tenho briga do 15 mil 15 15 mil recalde 15 200 de pouso alegre 15 2 eu tenho briga do 15 2 15 mil oi tá quanto 15 200 hoje está quase é cadê o recalde 15 200 eu tenho do ferr coach 15 200 eu tenho briga do 15 2 do ideia 15 2 eu tenho e tô pegando condicional muito perto e 4 15 4 centos eu tenho 15 e 4 15 4 centos eu tenho condicional do luma 15 4 centos a oferta briga do 15 4 15 24 eu tenho briga do 15 4 15, pode vender mesa? Se autorizou eu vendo E 6 e 8 agora 15,800 eu vou vender 15,800 eu tenho por enquanto 15,800 a oferta 15,800 eu tenho e vou vender 12,2 e 15,800 reais A maior oferta Sem ninguém mais Vendido